Arte News. Hoje celebramos o aniversário de três grandes figuras das artes visuais, Augustin Pajou, Vicente Lopes Portana e Hiroshi Yoshida. Cada um deles, com sua singularidade e talento, deixou um legado importante que atravessou fronteiras e gerações. Augustin Pajou, nascido em 1730, foi um renomado escultor francês que trabalhou durante o período neoclássico. Sua habilidade em captar a elegância e a graça em mármore o destacou entre os maiores artistas de sua época. Ele é conhecido por suas esculturas detalhadas de figuras mitológicas e retratos, como o busto de Madame do Belre. Pajou também trabalhou em diversos projetos arquitetônicos e monumentos públicos, consolidando-se como um dos maiores escultores de sua geração. Vicente Lopes Portana, nascido em 1772, foi um dos mais importantes retratistas espanhóis do século 19. Ele serviu como pintor da corte do rei Fernando VII e produziu retratos de várias figuras notáveis da época. Seu estilo refinado e sua precisão ao captar a individualidade e a grandeza de seus retratados o fizeram um dos artistas mais solicitados de sua geração. Entre suas obras mais conhecidas está o retrato do general José de San Martín, que exemplifica sua maestria em criar representações vívidas e detalhadas. Hiroshi Yoshida, nascido em 1876, foi um artista japonês conhecido por suas chilogravuras e pinturas, parte do movimento Shianga, que revitalizou a tradicional arte de gravura o que o é no Japão. Yoshida era mestre em capturar paisagens deslumbrantes, tanto do Japão quanto do exterior, em suas chilogravuras, como em sua famosa série de obras retratando o Monte Fuji. Ele também explorou temas ocidentais, viajando e pintando cenas da América e da Europa, o que lhe conferiu uma perspectiva artística única, fundindo influências orientais e ocidentais.